Vamos observar aqui os resultados do grupo multi, referentes a 31 de 3 de 2024, 1T24, começando aqui pela base anual do 1T23 para 1T24, a receita caiu 6,9% de 784.648 para 730.776, redução de 53.872, resultado bruto, saiu de um prejuízo bruto para um lucro bruto, variação de 217.402, resultado prejuízo operacional, reduziu 86% e o prejuízo do período reduziu 79,9% de 342.612, aqui negativo prejuízo para menos 68.996, redução no prejuízo de 273.616. A margem bruta variou aqui 29,26 pontos percentuais de menos 6,68% para 22,57% aqui positiva, margem operacional, variação aqui de 33,33 pontos percentuais de menos 39% para menos 5,9% e a margem líquida de menos 43,66% para menos 9,44%, variação de 34,22 pontos percentuais. Então aqui, apesar da queda na receita, que é algo bem negativo, vimos aí alguns progressos, né? Vamos ver detalhes da DRE resumida. Aqui na base trimestral sequencial do 4T23 para um T24, a receita caiu 13,1% de 840.795 para 730.776, redução de 110 mil, resultado bruto, saiu de um prejuízo aqui de menos 79 mil para um lucro aqui de 164.966, lucro bruto. Resultado operacional, prejuízo operacional reduziu 85,8% e o prejuízo do período aqui reduziu 78,8% de menos 324.837 para menos 68,996, redução 255.841, margem bruta, variação de 32 pontos percentuais do negativo para o positivo, margem operacional melhorou 30,28 pontos percentuais, porém aqui está no vermelho ainda, e a margem líquida passou de menos 38,63% para menos 9,44%, variação de 29,19 pontos percentuais. Vamos ver alguns detalhes aqui da DRE. Resumida de um T23 para um T24, a receita caiu 6,9% e os custos reduziram 32,4%. Muito bom aqui, redução de custo, excelente, apesar aí da queda na receita, fechou com resultado bruto aqui, positivo, em função da redução aí nos custos, muito bom. Despesas receitas operacionais, elas reduziram também 18,5%, muito bom aí, redução de custos, redução de despesas, com isso, fechou aqui com resultado operacional, prejuízo operacional de menos 43,165, porém aí estava bem pior antes, né? Menos 307,864 aqui no T23. Uma redução no prejuízo operacional de 264,698 ou menos 86%. Resultado financeiro líquido, despesas financeiras de menos 40,710 para menos 29,222, redução de 28,2%, 11,488. Com isso tudo aí, fechou aqui um resultado antes dos tributos sobre o lucro, de menos 348,574 para menos 72,387, redução do prejuízo aqui, de 276,186 ou menos 79,2%, muito bom, estamos vendo alguns progressos aí na questão dos custos e despesas, hein? Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou um T23 com prejuízo de menos 342,612 para menos 68,996, redução de 79,9%, aí no prejuízo também aqui atribuído aos sócios, ou 273,616. Então, apesar de estar no vermelho aqui ainda, observamos aí alguns progressos. Vamos ver alguns indicadores aqui, então. Prejuízo por ação, um T24,08, receita, últimos 12 meses, 3,445,000, com prejuízo, últimos 12 meses, de 562,560. Margem aqui, menos 16,13% em função dos prejuízos. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, 69 centavos, valor da ação utilizado para os cálculos, 1,94 reais. E o PL negativo aqui, menos 2,83, últimos 12 meses, em função dos prejuízos aí. PSR está ok aqui, 0,46, um PSR abaixo de 1, preço da ação em relação às receitas está ok, porém tem que trazer o lucro aí, né? Observando aí alguns progressos, PVP 0,51 a ação está com desconto de 49,4%. Estamos pagando aqui, 1,94 por uma ação que vale 13,84 de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, para aproveitar o desconto aí, tem que trazer o lucro também, né? Retorno sobre o patrimônio líquido negativo aqui, menos 17,9%, novamente aqui em função dos prejuízos. Patrimônio líquido, 4T23 para 1T24, variação negativa de menos 68.466. Capital social realizado, número de ações 4T23 para 1T24, não houve alteração. Valores de mercado, 1,591.000 com dividendos 0% nos últimos 12 meses e possui um prejuízo acumulado de menos 836.177. Alavancagem, observando aqui, dívida líquida negativa, ou seja, posição de caixa positiva, está com dinheiro no caixa, 269.177, porém, um resultado aqui operacional negativo, né? Últimos 12 meses, prejuízo operacional, menos 461.693. Então, tem que aí também trazer o lucro operacional, não somente ter dinheiro do caixa, mas tem que ter lucro operacional aqui. Pelo patrimônio líquido aqui, está ok, em função da posição de caixa aqui, novamente, 269.177, com o patrimônio líquido de 3.148.000. Tudo certo por aqui, porém, está com prejuízo operacional e tem que trazer resultado, né? Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$1,97, com base na cotação R$1,94, uma queda de R$0,03, ou menos 1,5%. Um ano antes valiam R$2,64, com base na cotação R$1,94, uma queda de R$0,70, ou menos 26,5%. E elas começaram em 2023 valendo R$3,80 e fecharam valendo R$2,09, uma queda de R$1,71, ou menos 45%. Vamos ver o gráfico aqui, no comecinho de 2024, lá, 2 de janeiro, deu uma animadinha aqui, né? Subiu lá para os R$2,60, porém, voltou a corrigir, está agora aqui, R$1,93, bem pertinho aqui, de onde começou o ano. Vamos ver mais alguns números aqui, então, para finalizar, do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 26,2%, de R$7,84,648, para R$9,89,846, e o prejuízo aqui, de menos R$342,612, para um lucro de R$43,519, aqui no 3T23, a receita caiu 10,7%, para R$883,788, e o prejuízo aqui, de menos R$212,246, aqui no 4T23, prejuízo de menos R$324,837, um aumento de 53%, aí, do prejuízo, e a receita caiu 4,9%, para R$840,795, aqui já observamos um T24, apesar dos progressos, aí, olho na receita que vem caindo, né? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.